Era uma vez, numa terra muito distante, um duelo entre gerações diferentes. De um lado, um veterano, detentor de seis títulos mundiais de uma das maiores competições de jiu-jitsu do mundo, que tem uma carreira consolidada, permeada por vários títulos e tem uma academia extremamente reconhecida com muitos alunos. E do outro, um garoto que vem despontando aí no cenário do jiu-jitsu, ganhou umas coisinhas, mas a principal característica dele é tentar provar um estilo mais conhecido como American Jiu-Jitsu ou AJJ para os íntimos. Mas, o que será que aconteceu? Quem são eles? O que andam fazendo quando não estão lutando? A resposta para essas perguntas e muitas outras você confere hoje aqui no canal Dimensão da Luta. Fala galera, bem-vindos ao canal Dimensão da Luta. Eu sou o Real Marili e no vídeo de hoje eu trago para vocês o desfecho da última treta que deu o que falar no mundo do jiu-jitsu. Eita porra! Eu botei um vídeo aqui recentemente, vou até deixar aqui nos cards para vocês, sobre a treta que rolou entre André Galvão e Gordon Ryan. Rolou até tapa na cara, agressão. Fiz um vídeo bem legal que vocês vão poder conferir. É, tá bom! Acontece que o André Galvão, ele fez uma live e botou tudo, falou sobre o acontecido, botou tudo em pratos limpos. E eu vou fazer o seguinte, eu vou botar alguns trechos que eu considero mais importantes desse vídeo aqui, para que vocês possam saber o que ele falou e depois eu vou dar uma comentada. Primeiramente eu gostaria de agradecer por vocês estarem escutando. Primeiramente eu gostaria de pedir desculpa, tá? Gostaria de pedir desculpa a todos vocês, me coloquei nessa situação, uma situação chata, uma situação que eu não tenho orgulho nenhum de fazer parte dela. Então eu gostaria só de me desculpar mesmo por ter caído ali, entendeu? Eu confesso que eu errei, eu errei a situação ali. Primeiramente eu fui, mostrei o dedo do meio para o Gordon, entendeu? Depois eu fui xingando ele ali, naquela hora que a gente se encontrou no corredor. Eu xinguei ele, falei um monte de palavrão, sabe? Aí começamos, a situação foi se escalando, ele chegou perto, aí foi onde eu empurrei ele. E aí foi onde ele me agrediu, se escalou a violência ali. Aí cara, eu só me mantive calmo na hora, mas eu fui surpreendido, né? Fui surpreendido ali na hora, eu reconheci assim, pô, tô errado aqui, entendeu? As pessoas me perguntam, né? Tipo, por que que o Galvão não revidou ali na hora? Por que que ele não foi e devolveu com a mesma moeda, né? Na verdade eu não revidei, porque cara, eu estudo sobre defesa, sobre agressão. Eu tenho vários alunos aqui que falam isso comigo, eles são polícia e tudo mais. Eu decidi não partir para a ignorância. Eu pensei na minha família, pensei no meu futuro. E comecei a pensar nas consequências que poderiam vir, entendeu? Porque eu sei que há consequências, entendeu? A partir do momento que você não tá no tatame, você tá na rua, é que ali é rua, né? Ali não tem regra, não ia ter regra. Eu pensei, pensei no meu legado, no meu trabalho, eu falei, cara, não vai valer a pena. Se eu tivesse tomado uma atitude ali na hora, eu ia pagar pelas consequências, né? Mantive o autocontrole ali, aí eu fui falando só o que eu deveria falar. Claro, no início, quando eu cheguei perto dele ali, eu falei de uma forma agressiva, xinguei ele. Pô, eu até peço desculpa a todos os meus irmãos, em fé, porque eu fui um péssimo exemplo, né? Ali naquele momento, de mostrar o dedo, de tá tipo falando um monte de palavrão ali, entendeu? O trash talk. O que eu acho de tudo isso, né? Cara, eu acho que o trash talk, ele é bom pra caramba pra promover uma luta, entendeu? E tanto é que eu tava achando que esse era o lado de eu promover a luta. E, cara, começamos a se ofender, né? Claro que, pô, eu tentando ser um pouco mais divertido ali, mas, pô, começou as ofensas muito pesadas. E aí, cara, o negócio começou a ficar mais pessoal, começou a criar uma tensão. Eu acho que o trash talk, ele é bom pra promover a luta, é bom, mas ele não é bom pra vida. Então, eu fiquei envolvido nisso tudo, pra tentar promover, né? E querer, na verdade, levar, escalar o esporte pra um outro nível, só que de uma forma totalmente tola, entendeu? Foi muito tola, eu achei completamente errado. Eu sempre respeitei os meus adversários, sempre procurei ser bem leal, assim, nas regras ali, sacou? Claro que eu já tive, já tive, já teve vezes, já que eu tive algumas desavenças e tal, mas eu sempre procurei me comunicar, sacou? Eu nunca levei pro lado pessoal, pra rua, sacou? Reconheço que eu errei, né? Eu reconheço, eu reconheço o meu erro. Acredito que a comunicação, ela é importante. A forma que eu me comuniquei foi errada, entendeu? Desde antes, né, meses atrás, eu já tava já nisso, né, me desviei um pouco do meu foco de vida, e aí eu acabei entrando nessa. As pessoas, elas querem que, tipo, pô, agora é, não, agora tem que ser, tem que, meu irmão, agora tem que arrancar o braço desse cara, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Cara, eu já vou falar o que eu vou fazer com o Gordon Wright. Eu não quero carregar esse espírito de vingança, né, dentro de mim. Não quero esse espírito de vingança. Eu quero exercer a minha fé nesse momento, né, diante desse clima negativo. Isso nunca resolveu nada, eu acho que responder violência com mais violência, eu acho que não resolve nada. Pelo contrário, só traz coisa ruim, entendeu? Independente se é dentro ou fora do tatame, se você se desequilibra, já era, entendeu? O que que eu, o que que eu vou fazer com o Gordon Wright, entendeu? O que eu vou fazer com o Gordon Wright, eu vou perdoar ele, cara, entendeu? Eu vou perdoar ele porque, é, eu sei que eu errei, entendeu? Eu errei, fui, fui ignorante ali, tava agindo completamente cheio de ego, cheio de, cara, o que eu acredito fala isso, né? Aquilo que se exalta será humilhado e os humilhados serão exaltados. E, pô, foi isso que aconteceu, eu comecei a me exaltar muito, me exaltar muito, entendeu? Antes mesmo, me achando e, pô, tive que aprender, entendeu? E eu perdoo ele, é, eu quero liberar perdão, não quero carregar isso em mim, não quero carregar isso em mim. E, agora, já é passado, já passou, passado, eu não posso mudar, mas, o que eu posso mudar, é, são as minhas atitudes, entendeu? Daqui pra frente. O meu propósito de vida é pra inspirar, pra motivar as pessoas e, acima de tudo, ser um homem responsável, um exemplo. Tudo que eu conquistei até hoje, foi com Deus, sacou? Podem falar o que quiser, podem, podem falar o que quiser, cara, mas, eu sei que foi com ele, eu sei, cara, eu sei que foi com ele e, é com ele que eu quero ficar, porque sem ele eu não sou nada, sacou? E eu tentei ficar sem ele, tá? Eu tentei, depois disso vai ser uma outra história que eu vou contar pra vocês, mas, eu tava completamente desviado, desfocado e, meu, infelizmente eu caí e aconteceu. O jiu-jitsu que eu venho praticando a minha vida inteira, o jiu-jitsu que eu construí, né, eu venho construindo, construindo um dos melhores jiu-jitsu, cara, que tem hoje na atualidade, né, de kimono e sem kimono. Eu, graças a Deus, eu fiz muita coisa pelo esporte, sabe? Creio, claro, que, pô, Deus me deu toda a capacidade, né, pra eu poder fazer esse trabalho bonito. Meus alunos sempre foram todos respeitosos dentro do tatame, fora do tatame, entendeu? Eu acho que é assim que deve ser, que essa coisa de trash talking tá acabando um pouco com o esporte, que é respeito, que é o respeito mútuo, entendeu? É você tá ali, 100%, entendeu? Se dedicando, tendo disciplina. Depois de tudo que aconteceu, isso foi um grande aprendizado pra mim, tá? Foi um grande aprendizado. E eu agradeço a Deus por tudo, agradeço a todos vocês pelo carinho, pelas mensagens, por todo o suporte. Agradeço a Deus por estar aqui hoje e tô muito feliz, cara, tô feliz, assim, que eu tô com a minha família, tô consciente, entendeu? Entendi a lição e agora é daqui pra frente, cara. Deus abençoe vocês, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sem ele a gente não é nada, tá bom? Continue orando por mim, eu sei que tem muita gente orando por mim. E é isso aí, galera. Um grande abraço a todos, tá? Valeu mesmo. Essa foi a fala do André Galvão, que eu achei muito ponderada. Galera, um pouquinho daquilo que eu tinha falado com vocês, né? O André Galvão, ele teve muita cabeça fria, ele teve os motivos dele. Pelo que ele falou, vocês podem ver que não foi uma coisa, ele reconheceu muito o seu erro e isso, por si só, pra mim, já é uma grande prova da nobreza desse grande lutador, desse grande atleta que construiu tanta coisa no jiu-jitsu. André Galvão, eu te admiro muito se você estiver vendo esse vídeo, tá? Concordo muito com você, com as suas atitudes. É claro! E aquilo também, galera, ele que vem de uma conduta baseada na filosofia cristã, você vê que ele fala muito dos ensinamentos de Cristo, de Jesus, e ele bota realmente isso em prática, tá? Ele reconheceu o erro dele, se desculpou, não se deixou abalar por tudo que aconteceu. E galera, levar um tapa na cara realmente é pra ferver o sangue de qualquer um. Deus! Ele pensou muito bem no que tinha em jogo, ele não tinha nada a ganhar com aquilo, realmente só tinha a perder. É verdade! O Gordon que tá precisando se provar aí pro mundo do jiu-jitsu, ele que ia ser o maior beneficiado. E a gente aguarda o desfecho dessa situação pra ver o que vai ser, o que vai acontecer nos próximos capítulos disso aí. E mais uma vez, galera, eu quero pedir pra vocês pra deixar aquele like bem maneiro, que vocês estão ajudando bastante aí, são parceiros aqui no canal. Segue a gente lá nas redes sociais, arroba Dimensão da Luta. Eu vou deixar o vídeo completo lá no Instagram, vocês podem conferir lá. E não esqueça de também compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Então, mais uma vez, muito obrigado pela paciência, pela audiência e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri